O economista-chefe do Banco Master e professor da Fundação Getúlio Vargas, Paulo Gala, afirmou que o Brasil tem todas as condições para ser um player mundial da economia verde, com produtos mais limpos, como fertilizantes, biogás, etanol, hidrogênio verde e baterias elétricas limpas. A Esfera Brasil, ele ressaltou que a agenda está de acordo com a demanda global, o que poderá também trazer mais competitividade à indústria nacional e inovação aos processos produtivos com baixa emissão de carbono. Eu acho fundamental, eu acho ótima a ideia que isso esteja partindo do governo, o governo mostra que é do interesse dele que o país se industrialize, que o país se sofistique, acima de tudo a gente precisa ter uma sofisticação produtiva, e o termo neo-industrialização é muito feliz, porque ele nos remete a uma nova industrialização, ou seja, não se trata da gente tentar fazer o que a gente já fez no passado e não consegue mais fazer, se trata da gente olhar para frente, olhar para o futuro e buscar novas atividades que talvez a gente tenha muita capacidade. E grande parte dessas atividades está ligada à transição ambiental e energética. O Brasil pode ser um dos grandes players do mundo nessa mudança climática e na mudança energética. A gente tem uma das matrizes produtivas mais limpas do planeta, a nossa matriz de energia hidrelétrica é muito limpa, não só hidrelétrica, a eólica e a fotovoltaica que também ganhou muito espaço. A gente tem 10% da energia no país sendo gerada por parques eólicos, principalmente no Nordeste, o que é mais do que Itaipu já, a gente gera mais energia eólica do que Itaipu. Então o Brasil tem a chance de ser realmente um player fundamental nessa transição do mundo para o ambiente mais sustentável. É a grande chance do Brasil voltar a se industrializar. O mundo quer produtos limpos, o mundo quer produtos verdes, e o Brasil tem a oportunidade e tem as capacidades para fornecer esses produtos para o mundo. Vou dar um exemplo específico. O Brasil tem a chance de produzir as baterias elétricas mais limpas do mundo a partir de fábricas instaladas por aqui. A gente tem todos os minerais que são necessários para essas baterias, tem uma pegada de carbono muito baixa na produção dessas baterias no Brasil, e há uma demanda gigante por isso. O Brasil pode produzir os fertilizantes mais limpos do mundo a partir de biometano. Existem processos produtivos que já estão em curso em Cubatão, que foi tida como uma das cidades mais sujas do mundo. Imagine, hoje Cubatão vai ser capaz de produzir os fertilizantes mais limpos do planeta. Então isso está ao alcance do Brasil por conta da nossa matriz energética, que é limpa, dos recursos naturais abundantes que a gente tem, mas a gente precisa industrializar esses processos produtivos. Tem o desafio do Brasil produzir os fertilizantes, produzir as baterias, não basta apenas exportar os minerais e exportar as matérias-primas para o exterior. A gente precisa ser capaz de produzir aqui com processos industriais. O Brasil tem desenvolvido já essas tecnologias, muitas delas já estão ao alcance das empresas brasileiras, tem processos em curso, do que eu estou mencionando aqui, que já estão ocorrendo. A gente precisaria de um programa de estímulos que também já está sendo colocado em prática pelo governo, com BNDES, com subsídios à utilização de energias limpas, com compras de governo, encomendas de governo demandando produção limpa que é feita no Brasil. Então o Brasil já tem esses elementos e isso é uma história que já está acontecendo, não é algo que virá no futuro. O Brasil já está engajado na produção dessa nova indústria verde. O Brasil larga no time da frente, no time de ponta, mas ele precisa acelerar, os empresários precisam investir, o capital precisa ser mobilizado para ser colocado nos projetos. Acho que o BNDES tem que participar nisso. Lembrar que os investimentos ambientais são mais custosos no início e depois, conforme eles ganham escada, eles vão ficando mais baratos. Então o Brasil tem realmente o potencial de chegar em uma produção bastante vantajosa e lucrativa de todos esses produtos verdes. Mas tanto a iniciativa privada quanto o setor público brasileiro precisam mergulhar de cabeça nisso para não deixar essa oportunidade passar. Porque se os outros concorrentes acelerarem, correm na nossa frente, a gente pode perder a oportunidade. A luta ambiental é uma luta brasileira, porque conforme a agenda do ambiente avança, o Brasil ganha com isso. O Brasil pode produzir os fertilizantes nitrogenados de maneira limpa, o hidrogênio verde, o etanol de segunda geração, usar o biometano, que é um gás que vem da reciclagem dos produtos agro. Então o Brasil é um dos grandes beneficiados dessa agenda de transição ambiental. Ele precisa lutar por isso. A regulamentação desses mercados é fundamental. Tem mercados novos, como o hidrogênio verde, que passa por uma demanda de regras de como o mercado tem que operar. Também a regulamentação de negócios com carbono, a imposição de restrições à pegada de carbono, a penalização de companhias que têm uma pegada de carbono alta. Então o Brasil precisa investir muito nessa regulamentação, quanto antes, não só em termos nacionais, como em termos globais. Quanto mais essa agenda caminhar no mundo, mais o Brasil se beneficia, porque o Brasil será capaz de produzir os produtos com baixa pegada de carbono. Então a regulamentação vai beneficiar países como o Brasil. E aí E aí Obrigado.